E aí galera, abençoe pra vocês aí mais um react, esse react aqui galera é de um som que saiu recentemente no canal do AllPlaySBR Beleza? Que é o som, né, o som da série The Witcher, né, um rap que ele fez aí da série The Witcher com, obviamente, focando Gerald, né, de Rivia, né, mano Vamos ver esse somzão do Gerald aí, mano, e ouvir, né, agora, tipo, The Witcher é um jogo que eu não joguei ainda Eu joguei um pouquinho só, quase nada do 3, só que um jogo talvez eu vou fazer, talvez, zerar todos os The Witcher, talvez, um dia vamos ver Né, eu tenho vontade de jogar, mas eu não joguei ainda, a única que eu conheço agora é a série, né, mano Eu conheço o game e tudo assim, já ouvi falar, já vi gameplay, algumas gameplays e tudo, mas eu nunca joguei, né, mano Agora o que eu mais tenho conhecimento é mais da série, né, que eu assisti já e tá boa pra caramba, né, velho Então vamos ver agora esse som que o AllPlay se fez aí do Gerald e do The Witcher, beleza? Mas vamos lá então, o estudo vídeo é rap do Gerald e de Rivia, The Witcher, um trocado pro seu bruxo Esse AllPlay se é rap BR, né, mano Vamos ver, rap tributo, na verdade, rap BR, rap tributo Vamos lá, play Essa música ficou conhecida também, né, mano A versão BR ficou boa também, cara Eu achei que ficou legal a versão brasileira também O que é? Boa. O que eu faço? Caço bem-estar por dinheiro, esqueço insultos enquanto sou pago Digo poucas palavras, falo mesmo é com atos Enquanto procuro a força, mantenho ilesa minha humildade Não fujo da luta, estou pronto pra guerra mesmo que seu dia me mate Meu destino está traçado, não vou abandonar esse é meu legado Porque fugir da luta é coisa de fracassado Vocês temem o que não podem compreender Se for pra ver a morte com honra devo viver Um trocado pro seu bruxo salvar a vocês Sou um hero de rívia lobo branco até morrer Vocês temem o que não podem compreender Se for pra ver a morte com honra devo viver Um trocado pro seu bruxo salvará você Sou um hero de rívia lobo branco até morrer O o o-kee-o sup m player eu ka na ver a D O Alter Friz P Hus Mim Eu gosto dessa beat, ela ficou legal, né, com esses instrumentos, né, que lembra a época medieval. Essa é a true, véi. Se for pra ver a morte com honra devo viver, um trocado pro seu bruxo salvará você. Se for pra ver a morte com honra devo viver, um trocado pro seu bruxo salvará você. Se for pra ver a morte com honra, um trocado pro seu bruxo salvará você. Esse roxo batendo assim no canto, achei muito legal o estilo da edição, ficou muito bacana, velho. E a qualidade também tá muito boa, né, mano, a qualidade pegou uma qualidade full, full boa mesmo, mano. Aproveitar os detalhes, mano, tá full HD essa qualidade aí. Não sei se foi o Alpress que ele tô ou foi aquele que eu vi lá alguma coisa aqui, eu não lembro o nome do que falou ali, que eu acho que talvez deve ser o editor. Fez uma qualidade muito bacana, velho, a edição, mano. Mas ficou legal pra caramba, o som gostei aí da forma que falou sobre o personagem, ficou bacana. E eu gostei também do estilo do refrão também, né, que deu uma suavidade, né, no rap, né, na parte, né, ficou mais calmo a parte do refrão do que o outro, que deu um tom mais, né, da voz do Alpress, um pouco mais, com um tom mais agressivo, podemos assim dizer. Né, velho, ficou bacana. Então é isso aí, galera, eu espero que vocês tenham curtido aí a minha reação. Se vocês curtiram, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva aqui embaixo no canal se você não é inscrito e ativa o sininho pra receber notificações dos próximos reacts, beleza? É isso aí, galera, valeu, falou e até o próximo react. É nóis, valeus e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho